Música Oi pessoal, hoje nós vamos te mostrar o que é essa casinha. Primeiro, a gente estava indo andar de pedalinho na suri. Aí a gente ouviu no caminho um tanto de pintinho piar. A gente foi ver uma casa sem teto e viu muitos pintinhos. 15, 13. Aí no segundo dia que a gente foi lá para ver os pintinhos de novo, só tinha 10. Aí a gente resolveu trazer os pintinhos para cá. Porque os gaviões estavam comendo, tem gaviões que eles estavam comendo todos os pintinhos. Tinha 100, mas aí tinha 100, mas a gente não viu 100, a gente só viu os 13. Tinha 100 e aí depois foi menos, menos até chegar. O gavião estava comendo todos, aí a gente trouxe os 10 pintinhos para cá. Agora aqui a gente tem 10 pintinhos. Eles já não estão pequenininhos, já estão bem grandinhos. E esse é o galinheiro que o fio belgador daqui construiu para os pintinhos. Antes a gente já estava deixando eles soltos, sei como que o gavião descobriu que eles estão aqui. Agora a gente está deixando mais eles presos. Olha aqui. Olha que fofinho. Olha ali. Essa daqui é a Titi, que a gente tem o nome. E essa branquinha chama branquinha. Essa daqui chama Maria Preta. E essa daqui chama pelada. Essa daqui chama pintada. A pelada chama o pescoço pelado. E essa chama pintada. Essa daqui chama Lini. E essa daqui, olha, amarelinha, chama amarelinha. Essa daqui, olha, deitada atrás da amarelinha, chama penilha. E a última chama cinzinha. E aqui também tem essa Lili que está comendo aqui. São dez pintinhas, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então agora a gente vai pegar um pintinho. Eu vou pegar essa branquinha. Eu vou pegar essa branquinha. Eu vou pegar essa daqui, por aqui. Olha a Maria Preta e a branquinha. A gente pegou eles. Já estão bem grandinhos, olha. Mas ainda cabem na nossa mão. Eles querem descer. Voa, voa, pintinho. Voa. Aqui é o comedouro deles. E aqui é o comedouro. Agora vamos tentar trazê-los aqui para fora. Mas eles não estão querendo sair por causa da comida. Eles estão querendo ficar onde tem a comida. A gente não fica muito na porta. Eles saem que eles vão ficar muito na porta. Sai, um pintinho. Eles estão começando a querer sair. Olha, eles estão querendo sair. Para onde vocês estão indo? Só para olhar aqui perto. Vem cá, Linha. Ainda tem alguns lá dentro. Mas ainda tem alguns lá dentro. Estão chuscando. Eles ficam juntinhos. Olha ali a Pelinha. A Pelinha é um pouco bravinha. Pelinha, vem cá. E aqui são os outros. Eles ficam catando comida. A Pelinha deu a volta. E agora lá dentro, eles ainda estão comendo. Linha, quer voar? Pode voar. Eu tenho que levar dois de uma vez. Então, Beza, agora a gente vai para os pincel para dentro. Então, eles já estão querendo entrar. Que um saia o outro. E se tiver mais dentro, eles entram. E se tiver mais fora, eles saem. Eles ficam dando volta na casa. E a gente está tendo que dar volta para eles. Vem cá. Entra. Entra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 está ali atrás da casa. Eles também entram nessa caixinha. Aqui é o 10. A 10 já chegou. A 10 já chegou. Ali, olha. Pronto. Agora estão todos aqui. Então, pessoal. Foi isso. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desses pintinhos. Que já estão bem crescidinhos. E depois, quando eles crescerem, já vão começar a botar ovos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.